O fato aconteceu logo no início da manhã de quarta-feira, quando os funcionários do estabelecimento chegaram para trabalhar. A porta da empresa, que fica na Avenida Castelo Branco, foi arrombada e do local foram levados vários pertences e uma certa quantia em dinheiro. A PM foi chamada e, com um trabalho rápido, conseguiu prender o suspeito, que acabou sendo identificado com o auxílio das imagens das câmeras de segurança. Isso positivo. Por volta das 7h20 da manhã, a gente recebeu a ligação dando conta de que teria ocorrido um furto ali na Reducópia, que fica localizada na Avenida Castelo Branco. Então a equipe deslocou também até o local ali e, em conversa com uma testemunha, ela repassou as características do indivíduo, que ela acabou vendo ali arrombando aquele estabelecimento. Então foi repassada para a rede e uma das equipes conseguiu verificar um indivíduo com as mesmas características na Praça da Bíblia. Então foi dado a voz de abordagem a ele e, junto com ele, encontrado R$ 53,20 em seu bolso. Como ele tinha o dinheiro e também as características batiam, ele foi levado também até o local e o dono do estabelecimento já se encontrava lá. E foi possível também verificar na rede de vídeo monitoramento que era o mesmo indivíduo. Por conta disso, ele, o dinheiro e a barra de ferro utilizada ali para o arrombamento do estabelecimento foram levados até a delegacia. Ainda de acordo com o aspirante, o jovem que foi preso já possuía diversas passagens pela polícia pela prática de furto. Mais uma vez, ele foi colocado atrás das grades e fica a cargo da justiça determinar quanto tempo ele deve permanecer detido. A polícia ressalta que a ajuda da comunidade é fundamental na solução deste tipo de crime. A gente agradece, primeiro, a agilidade na ligação, que isso é de extrema importância para que a gente consiga fazer o patrulhamento rápido no local ali e verificar, conseguir abordar esses indivíduos. Os últimos crimes que foram dessa natureza, tanto roubo quanto furto, que a população teve agilidade em acionar a polícia, a gente conseguiu fazer a abordagem e recuperar os bens das pessoas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.